Com o objetivo de alertar a população sobre a realidade do suicídio no Brasil e no mundo, foi criada a campanha Setembro Amarelo. Desde 2014, locais públicos e privados são identificados com a cor amarela para divulgar e conscientizar sobre essa realidade. O movimento acontece no mês de setembro em todo o mundo. O suicídio é considerado um problema de saúde pública. Números oficiais apontam para uma taxa de 32 ocorrências por dia no Brasil, número que supera as vítimas de AIDS e câncer no país. Na opinião da psicóloga Silvia Rocha, esse tipo de campanha tem importância inquestionável. É muito importante, é um assunto que as pessoas têm tabu de falar, né? Falar sobre morte, falar sobre suicídio ainda. Coisas negativas as pessoas não querem comentar, sentem às vezes até um pouco de medo, né? Falar sobre morte, e é super importante porque tem crescido o número de suicídios, né? Aqui no Brasil, principalmente entre os jovens de 14 a 18 anos, tem acontecido muito. Então, daí a importância, eu acho muito válido, essa campanha de conscientização, porque não é brincadeira, né? Tirar a vida, simplesmente, não tem mais o que fazer. A profissional recomenda atenção especial para pessoas que desenvolvam diversos tipos de depressão, que normalmente precedem o ato do suicídio. Isso, a pessoa, ela emite vários sinais em termos de comportamentos, mudando de comportamento. Às vezes a pessoa tem um hobby, pratica algum esporte, sai com os amigos, e de repente ela para. Não vai mais fazer o esporte dela, o hobby deixa para lá, não tem mais amigos, não procura amigos. Ela vai se isolando. Tem uma depressão aí acontecendo. E não só em termos de mudanças de atitudes e de comportamento, mas ela fala frases como não aguento mais, não aguento mais essa vida, queria que tudo terminasse. Então, são frases de alerta, né? Às vezes acontece um silêncio, essas falas acontecem apenas no comportamento. Então, daí quem está em volta, a família, os amigos, os professores, precisam estar muito atentos à falta de brilho no olhar, né? A pessoa fica mais calada, isso tudo são indícios. De acordo com a profissional, familiares e amigos precisam estar atentos às pessoas que emitem sinais de que algo está errado. A ajuda profissional é importante. É, algumas pessoas até buscam por si próprias, né? Querem fazer uma terapia porque estão deprimidas, não aguentam mais estar nesse estado de depressão, começam a ter pensamentos suicidas, mas outros não. E aí os familiares e pessoas que estão próximas devem se mostrar disponíveis para saber o que está acontecendo. porque muita gente sofre calada, fica sem ter com quem conversar. E as pessoas, às vezes, que estão em volta, elas sentem dificuldade porque é constrangedor, né? É o filho, é o irmão. Nossa, ele está mal. Como é que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. Eu tenho medo de lidar com isso. Então, chega próximo, escuta mais do que fala, se mostra disponível, não precisa saber como fazer para ajudar. E tenta falar com a pessoa de buscar uma ajuda, ir junto com a pessoa nessa ajuda. Porque, às vezes, até para ir até o local do profissional, fica difícil sair de casa para ir. Então, alguém precisa realmente pegar a mão, vou te levar lá, te dou esse apoio. Não precisa fazer grandes coisas, grandes coisas, né? Falar, saber o que está acontecendo. Mas, sinalizou, se mostra disponível e marca um profissional e leva a um psicólogo, a um psiquiatra. Segundo Silvia, o tratamento orientado pelo profissional psicólogo ou psiquiatra é longo e visa ajudar a pessoa a atravessar aquele momento. Olha, primeiramente, receber e acolher todo o momento que a pessoa está vivendo. Depressão é uma coisa muito séria e muito profunda. Ela não vai sair da depressão de um dia para o outro. Então, o terapeuta, no caso, não deve querer consertar o que está errado. Querer que ela mude em um mês, que ela fique vivendo normalmente como era antes. E, sim, dar todo apoio e acompanhar a pessoa para fazer essa passagem. Esse pensamento de morte, na verdade, é um pensamento de querer acabar com a dor, acabar com o sofrimento. Não aguento mais, mas não vejo saída. Não tenho criatividade para encontrar uma saída. Então, o psicólogo, ele vai, junto com a pessoa, passar por essa morte simbólica. O que precisa morrer? Não necessariamente é o corpo, não necessariamente é a vida. Às vezes, precisa fechar. A morte é um fechamento de ciclo. Nós vivemos mortes em vida. Nós fechamos ciclos dentro da própria vida. Então, que ciclo é esse que a pessoa precisa fechar? E aí, dentro da terapia, ela vai fazer essa passagem. Porque não é fácil fazer sozinho. É muito difícil. Apesar dos números alarmantes relacionados ao suicídio no Brasil, a Organização Mundial da Saúde garante que nove em cada dez casos poderiam ser prevenidos se a pessoa consegue a atenção de quem está à sua volta e, consequentemente, é encaminhada a algum tipo de ajuda.